Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de adolescentes que consomem bebidas alcoólicas. Ministério Público e Brigada Militar fazem ação preventiva contra o álcool na noite de Porto Alegre. Caravana da interiorização pela fronteira oeste anuncia investimentos em rodovias. Voluntários para trabalhar na Copa do Mundo estão sendo selecionados. Boa tarde. O Ministério Público, com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil, realizou no final de semana a ação preventiva ao uso de bebidas alcoólicas por menores de idade no entorno e dentro de um shopping no bairro Floresta, em Porto Alegre, onde funciona uma casa noturna. A madrugada se aproxima e a movimentação é grande em frente ao shopping. A polícia faz abordagens. Muitos desses jovens estão recém começando a frequentar baladas. Porto Alegre é a capital brasileira, onde estudantes de 13 a 15 anos de idade mais consomem bebida alcoólica. O percentual chega a quase 35%. E qual é a forma mais comum de se obter bebida? Com amigos, antes, durante e depois da festa. Os dados são do IBGE e mostram que, na capital gaúcha, ações preventivas como essa são bem-vindas. Menores exportando bebida alcoólica são levados para o ônibus do Ministério Público. É que eu costumo beber, né? E normalmente nunca me pegaram. Daí hoje, justamente hoje eu bebi e estou aí recebendo orientações. Ele foi identificado num primeiro momento pela Brigada Militar, assim como os maiores que estavam com ele. Foi conduzido até nós, então nós fizemos um termo de constatação e mantivemos contato com a responsável legal para que venha buscá-lo. Aí ela entregue, o menor é entregue à mãe, no caso, e ela assume, se libera o filho para a festa ou se leva para casa. O adolescente pretendia ir à festa na Farms. Como o evento é também para menores de idade, o estabelecimento não vende bebida alcoólica. A segunda vez que o MP vem aqui é a convite nosso, a pedido nosso, para que a gente tente, se não resolver, pelo menos minimizar todo o problema que acontece realmente na área externa, na esquina aqui da Comandadora Coruja. Este é o problema que hoje está a exigir um enfrentamento. Nós estamos aqui hoje nos aproximando mais uma vez desse problema e depois nós vamos ter que encontrar algumas alternativas para enfrentar essa situação. Moradores da vizinhança querem uma solução para o que consideram um suplício noturno. Agora, tomando conta da rua, nós às vezes temos dificuldade de entrar ou sair de casa, nos movimentar e ainda tendo a infelicidade de receber ataques dessa gente, do ponto de vista de jogarem garrafas no nosso quintal, rebentarem nossa cerca elétrica, insistir no sentido de nos manter acordados, intencionalmente com barulho e com atos de imoralidade muito sérios, dessecando na rua, urinando na rua, fazendo sexo na rua. Em cerimônia agendada para as três e meia da tarde, a Prefeitura de Porto Alegre autorizará o início das obras de reforma do mercado público. Serão investidos aproximadamente R$ 19,5 milhões. Os recursos sairão do PAC Cidades Históricas. A presidenta da República, Dilma Rousseff, já havia se comprometido com o projeto após o incêndio que atingiu o segundo andar do prédio na noite de 6 de julho. Voluntários gaúchos já inscritos para trabalhar na Copa do Mundo começaram a ser selecionados. A FIFA deve utilizar de 800 a 1.000 voluntários em Porto Alegre. Quem perdeu a oportunidade de participar pode ingressar no programa do governo federal que abre em dezembro. Este é o primeiro encontro dos interessados em trabalhar no Mundial com a equipe organizadora. Jean tem objetivos bem definidos. Já participou da seleção para a Copa das Confederações, mas não chegou a trabalhar. Agora, quer reunir experiências como voluntário na Copa do Mundo para participar de outros grandes eventos. Imposto por currículo a gente precisa ter todos os dias. E essa Copa do Mundo tem uma coisa importante para mim, porque eu sou oftalmologista e eu quero ser examinador na Paralimpíada em 2016 no Rio. E esse evento, então, de Copa do Mundo pode ser o primeiro antes da Olimpíada. Depois de aprovados nesta dinâmica, os candidatos fazem um treinamento e recebem uma avaliação online. Atingindo a pontuação mínima exigida, já estarão aptos a trabalhar na área escolhida. Temos as últimas datas, 14 e 15 de dezembro. Depois dessa data, quem não marcou a sua dinâmica está fora do processo. Agora estamos tendo as dinâmicas, depois o treinamento online, depois a locação e depois o treinamento específico também. Eu acredito na parte social que as pessoas podem fazer para contribuir com um grande evento que é a Copa. E eu sempre acreditei que o Brasil poderia receber bem as pessoas que vão vir para o nosso estado. Que isso vai aumentar muito o conhecimento de Porto Alegre fora do país e aqui dentro também. O que me interessa no voluntariado para a Copa do Mundo é conhecer pessoas, fazer novas amizades e conhecer pessoas de outros lugares do mundo. Que isso é uma coisa que a gente não tem oportunidade de conhecer todos os dias. No mundo, são mais de 150 mil inscritos para serem voluntários no Brasil em 2014. O número representa mais que o dobro dos cadastrados para a Copa da África do Sul, que foi de 70 mil. E para quem não teve tempo de se candidatar, ainda existe a possibilidade de participar do programa do governo federal. Existe também o projeto do governo federal, que é o Brasil Voluntário. Esse projeto vai ser aberto às inscrições novamente, já que já teve umas inscrições para a Copa das Confederações, agora vai ser para a Copa do Mundo. Agora em dezembro, início de dezembro, as pessoas podem acompanhar através do site Brasil Voluntário, www.brasilvoluntario.org.gov.br. E assim que tiver liberadas as inscrições, pode fazer a sua inscrição automaticamente. Veja a seguir. Poesia no bairro Floresta, em Porto Alegre, comemora o Dia Internacional da Palavra. Durante quatro dias, a caravana da interiorização percorreu municípios da fronteira oeste, Missões e Rio da Varze. O governo do estado anunciou investimentos e ouviu demandas locais. Duas importantes obras vão beneficiar moradores de Maçambará e municípios vizinhos. Em dezembro, será concluído o primeiro acesso asfáltico, com 38 quilômetros de extensão, que vai ligar Maçambará a Itaqui e a BR-472. Para a entrega da estrada, falta apenas a implantação da sinalização vertical e o revestimento da pista. Nós temos uma previsão agora para a empresa reiniciar os serviços de reconstrução, mas acredito que em meados de dezembro já esteja tudo concluído. Essa estrada é uma das 104 ligações municipais que o nosso governo está comprometido em realizar. Há 15 anos, a região aguardava o acesso asfáltico, que vai facilitar a mobilidade dos moradores e o escoamento da produção agrícola, especialmente de arroz. Nós estávamos totalmente isolados. É uma decisão importantíssima do governo do estado fazer esse aporte de dinheiro para resolver um problema asfáltico aqui na nossa região. Agradecer todo o empenho de Maçambará também, como a obra que atende os dois municípios. Dizer que essa obra também é resultado de uma consulta popular. É um processo novo, começou lá com o governador Colares e foi dado continuidade. Agradecer ao governador por fim terminar essa obra, concluir. Já a segunda obra que vem sendo construída em Maçambará, com recursos do estado, é a subestação da CE, que vai beneficiar 110 mil moradores da fronteira oeste. A segurança também foi contemplada no município de 5 mil habitantes. Tarso Genre inaugurou a primeira sede da Brigada Militar. Na área rural de Maçambará, a fazenda Sobradinho é destaque. Com recursos do Badesul e BRDE, a família Venning investiu na irrigação das lavouras, na armazenagem e na aplicação de novas tecnologias. A gente tem orgulho de plantar e saber que aquela lavoura que a gente plantou vai produzir. Vai nos dar retorno, vai dar renda para nós, para os nossos funcionários, para os nossos filhos. Essa é a maior vitória que nós tivemos com a irrigação. É muito mais do que o benefício econômico. É o benefício sentimental, emocional, que a gente tem uma outra visão, uma outra esperança de safra. Desde o início da irrigação, há seis anos, o número de funcionários duplicou. Foram construídas residências para os trabalhadores e o salário médio oferecido passou a ser de R$ 1.845,00 por mês. Além disso, a propriedade passou a oferecer participação nos lucros, o que resultou em melhoria da produtividade e a garantia da permanência do homem no campo. Quando a gente trabalha com novas tecnologias, como profissional, a gente acaba adquirindo novos conhecimentos. A última parada da caravana foi em Palmeira das Missões. Na cidade, o governo do estado lançou o programa RS Mais Igual, que prevê transferência de renda para as pessoas em situação de extrema pobreza, cadastradas no Bolsa Família. Somente em Palmeira, 534 famílias vão receber o cartão, que complementa a renda mensal de até R$ 100,00 por indivíduo. Claudete será uma das contempladas com o benefício que inicia em dezembro. Antes eu não tinha nenhum ganho, nada, e daí a partir do momento que eu comecei a ganhar, eu pude comprar roupa para as crianças, eu pude fazer uma prestação, comprar calçada. Mudou muito, muito. Não tem palavras para agradecer. O governador elogiou a iniciativa. Ele busca aquelas famílias de menor renda dentro do Bolsa Família e faz uma complementação do benefício. Uma família, por exemplo, que percebe como essa família que recebeu, simbolicamente, o cartão R$ 190,00, ela vai passar a perceber R$ 500,00. Essa complementação é uma complementação que é feita com o tesouro do estado, o recurso do tesouro do estado, para combater a miséria absoluta. Após seis meses de uso de tornozeleiras com o monitoramento, o índice de fugas do sistema prisional caiu de 13% para 2%. O balanço é da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Agora o governo planeja assegurar, até fevereiro, mais 5 mil tornozeleiras para presos em todo o Rio Grande do Sul, contando com o apoio do Poder Judiciário. Tomar conta da rua e dos espaços públicos através da arte e do encontro é uma das propostas do brechó, realizado todos os sábados à tarde, na rua São Carlos, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Neste final de semana, o local foi palco para celebrar o Dia Internacional da Palavra. Sábado, tarde de sol, quatro escritores gaúchos nas janelas de uma casa, patrimônio tombado no bairro Floresta. Mas o que eles fazem ali? Recitam poesias. É isso mesmo, um sarau na janela. A harmonia dos textos inspirou quem assistia. A plateia está inquieta. Chango e poeta. Ficou nossa tarefa. Chango e poeta. Estou achando muito interessante, principalmente porque é uma intervenção urbana que a gente se apropria da rua. Estou achando ótimo. Acho que para o bairro, que a gente sabe que ele é um bairro que tem certos problemas noturnos. A revitalização do bairro Floresta está maravilhoso. O evento fez parte da mobilização mundial proposta pelo Museu da Palavra, na Espanha, que quer encaminhar à ONU um pedido para que o dia 23 de novembro passe a ser o Dia Internacional da Palavra. Convidou várias pessoas pelo mundo que têm alguma relação com o Museu da Palavra para fazerem nas suas cidades algum evento para marcar o Dia Internacional da Palavra. E aí eu criei o Sarau da Janela e convidei o Mário Pirata, o Alexandre Brito e o Gila Camargo para a gente falar os nossos poemas a partir das quatro janelas da minha casa. A ideia é valorizar a palavra como um instrumento para a paz, para combater a violência e para o entendimento entre indivíduos e entre nações. Para o escritor Alexandre Brito, este é o papel social de quem vive das palavras. Participar desse reflorestamento do bairro, da cidade, com a palavra, é uma alegria e é o meu papel social. O evento faz parte das ações realizadas pela Associação Refloresta, que foi organizada para revitalizar o bairro. A gente mapeou o bairro e viu que a gente tem muitos antiquários, tem lojas de brechós, tem artesãos e a gente usou todo esse pessoal e se fez essa feira que acontece todos os sábados. É uma ação. A segunda ação também, uma feira de ótifrutos grangeiros à noite, uma parceria com a Associação dos Feirantes, com a Prefeitura Municipal. Todo mundo venha com as suas roupas, todo mundo tem suas tralhas em casa, traga tudo isso e expor assim no céu aberto, todo mundo toma chimarrão, todo mundo é amigo e é assim que a gente comercializa. Na verdade, assim ó, não existem comerciantes, comerciantes mesmo estabelecidos. São todas as pessoas que têm suas coisas nos armários e vêm vendendo. Hoje é dia nacional do doador voluntário de sangue. 1,8% da população brasileira é doadora. Uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde quer aumentar o número de praticantes do gesto. Esse esforço ocorre sempre em novembro porque a falta de estoques de unidades de saúde acontece em dezembro e janeiro. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Um tombo, um tombo!